Uma mulher denunciou o próprio pai para a polícia. Segundo ela, o homem teria abusado do neto. Imagina só. O avô chegou a ser preso, mas a história deu uma reviravolta. E quem está atrás das grades agora é a mãe do menino, que teria inventado a história para ficar com os bens do idoso. Meu Deus, vamos entender essa maluquice aqui. Olha, um daqueles casos que chama a atenção pela covardia como essa mulher de 38 anos tratou o próprio pai de 78 anos. Tudo começou quando ela chegou na polícia civil falando que o filho de 7 anos, neto deste idoso, deste aposentado, teria molestado sexualmente esta criança. A polícia civil começou a investigação e ele acabou sendo preso. Ficou quase um mês atrás das grades, só que conseguiu comprovar que tudo não se passava de uma farsa da própria filha. Porque quando ele voltou para casa, encontrou todas as portas, as fechaduras de todas as portas trocadas. E esta mulher disse que tomou de conta do imóvel, estaria morando neste imóvel e que o pai não teria mais direito àquela residência e nem de três barragões que ele alugava, que ela estava, inclusive, pegando o dinheiro dos aluguéis. Ele, então, acionou a polícia, a polícia civil, novamente, e com a ajuda de um outro filho, conseguiu colocar essa mulher atrás das grades. Vamos ouvir o que o delegado responsável pelo caso tem a dizer. A polícia civil tomou conhecimento desse fato, apurou que a investigada tinha uma ficha deletiva extensa, foi intimada várias vezes, mas ela desneirou dessas intimações, o que culminou com o conjunto probatório, com a representação pela prisão preventiva dela. Segundo a polícia civil, esta mulher já teria maltratado, inclusive fisicamente, o pai em outras situações e a mãe já falecida. Só que todas as vezes que eles tentavam encontrar essa mulher, ela despistava da polícia e nunca chegou a ser presa. Só que, desta vez, a polícia colocou ela atrás das grades. É, muito maquiavélica, né? Inventar essa história toda, não ter um pingo de respeito com o pai, expor o filho, tudo isso por quê? Por dinheiro, a tal da ganância, né, gente? Infelizmente. E aí, gente. E aí, gente.